Oi gente, ó, passei um produtinho na Vitória pra tirar pelo dos braços Aqui, ó, aí tem que passar a toalha úmida pra tirar Ela tava com os cabelinhos já, primeiro os cabelinhos do braço que vai ser Aí tirei tudinho, amanhã vai ser da Mel, amanhã eu vou filmar melhor pra vocês Porque hoje eu passei e não filmei direito Aqui, ó, esse lado aqui eu não tirei ainda não Dá até pra ver os cabelinhos, tá vendo? Ó, já passei a pomadinha da Avon, aqui, ó Ó, olha lá o cabelo Aí tem que ser com pano úmido Olha, tudo bem Primeira vez que Vitória faz esse procedimento Legal Legal, né? É, pensei que eu tinha que raspar Não, pra não passar gilete, né? Mas agora a gente vai ver se Vitória tem alergia, né? Tem gente que tem alergia isso aqui Matheus foi passar na barba, ficou com alergia Agora a Vitória vai tomar banho Viu, gente? Ó, ficou sem nenhum pelo, ó Pra as meninas tirarem os primeiros pelos debaixo do braço, ó Isso é ótimo Só que ele tem um cheiro forte, né? É, não é perdido, mas tem cheiro só de banho Aí cadê? Pega aí, Mel, em cima do som, pra mim Ó, produto é esse daqui Ó, esse aqui, ó Esse produto aqui Da Avon, tá vendo, ó Ó Soft e Smolt 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 Creme depilatório para o corpo Tira, Vitória, tá dando coisa Tá vendo, gente? Creme depilatório para o corpo Eu botando perto, tá desfocando Essa pomadinha aqui da Avon Tá vendo, ó Pode comprar e passar que é excelente Tá bom? Então, meninas Então Tá vendo?